E uma coisa que me chamou a atenção naquele dia na Arena foi que você quando viu a camisa do Sócrates se emocionou ali um pouquinho e lembrou daquela, teve aquela lembrança então a gente queria até te dar esse presente aqui O Sócrates, eu vou vos dizer uma coisa O Sócrates, eu recordo, já comentei com o... Muito obrigado pelo... Porque é de facto, eu lembro-me de um jogo na Copa, creio, na Copa Mundial de 82 quando o Brasil tinha uma super equipa, jogava um super futebol e eu lembro-me que era miúdo, lá no nosso bairro e nesse dia, porque nós, o que é que acontecia? Hoje, Portugal é uma seleção forte mas a nossa segunda seleção foi sempre a brasileira e nesse dia chorei que nem... chorei que nem um... Quando o Paulo Rossi... E eu lembro-me do Sócrates não era só o Sócrates, era uma quantidade de jogadores de uma qualidade fantástica e para voltar outra vez à torcida esta torcida é de uma entrega total entrega-se totalmente ao clube e isto foi... foi provavelmente o ponto decisivo de viragem para além de eu sentir que o Duílio e que o clube e que toda a gente do clube queria que eu viesse mesmo mas foi provavelmente o ponto de viragem para eu... para eu vir com... para eu vir para o Corinthians muito bonita, muito bonita esta... Dr. Sócrates era um... era um... era um... era um poeta um poeta era um poeta dentro do campo, não é? Um poeta parecia que quando tocava quando tocava na bola parecia que... parecia um poema parecia um poema só me lembro de ver outro jogador ao vivo jogar assim que era o Zidane o Zidane também tinha aquela ponto que parecia magia tudo que fazia Música